O Vídeo 100 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão, eu sou João Rocha, bem-vindos ao canal Sound & Vision e vamos continuar na semana do Vídeo 100. Semana de terça-feira saiu então o Vídeo 100, portanto um vídeo diferente em relação à que estamos habituados. É uma boa palavra para designar, para apelidar o vídeo diferente. Pronto, e então hoje vamos também trazer um vídeo diferente. Nós tínhamos pensado neste vídeo num formato diferente, fazermos algo inclusive ao vivo derivado a uma data de outras coisas que nós estamos a preparar para o próximo ano. Não tivemos tempo para isso, mas então vamos fazer neste formato. Um formato clássico. Um formato clássico. E vamos falar então no ano de 1967. Portanto, não vamos estar a esmiuçar muito os discos, não vamos falar todos os discos, aliás, até posso já dizer que agora aqui, antes de começarmos a gravação deste vídeo, até já falámos de fazer um segundo vídeo dos B-Sides de 67, o que queremos chamar assim. Mas é termos uma conversa, como é o Café Concerto, uma conversa de amigos e apresentarmos aqui alguns dos discos. até que acho que pode ser importante para quem nos segue ir ao B-Discos, se calhar até nem conhece e perceber que de facto este ano foi um ano especial. quando falámos dos discos que surgiram neste ano, nas bandas que surgiram neste ano, tudo o que aconteceu na música neste ano, as pessoas vão entender que de facto foi um ano especial. até podemos tentar aqui encontrar razões para isso, mas de facto foi um ano especial. numa semana especial para nós. Também, exato. Fazemos vídeos sem vídeos, e já estamos aqui, está sem vídeos, que maravilhoso. Se diz, já é ruim. E aqui, pegando aqui, Joachas, com o ano, isto há muita discussão em relação a isso, há muitos anos bons e muitos anos menos bons, mas há muita gente que considera o melhor ano de sempre do rock. Tu vês isso nessa perspectiva ou divides um bocado as coisas? Eu tenho de concordar com essa teoria geral de que o ano de 1967 terá sido o melhor ano da história do rock. Porque é avassalador a quantidade de provas disso, de que é o melhor ano. Embora haja quem dispute a questão do ano, que talvez 65, também teve muita coisa boa. Tem 65, tem 73, tem 91, há vários anos, claro que isto está à medida que os anos vão avançando. Também há quem diga, isto já há provavelmente gerações um pouco mais novas que o ano de 97, e a nós já estamos nos diz bastante que foi um ano em que aconteceram muitos discos. Há quem diga, 97, porque houve muita coisa ali, desde os Radiohead, aos Prodigy, aos Verve, aos Spiritualize, é uma série de coisas, mas eu acho que é avassalador, quer dizer, a quantidade de elementos que me levam a apontar o ano de 67 como o melhor, é... E não é só pelos discos, é a quantidade de acontecimentos que houve, eu acho que foram 12 meses completamente imparáveis. Os Beatles vêm revolucionar o mundo, apareceu o grande Jimi Hendrix, que rebentou nesse ano, aparece a primeira edição dos Doors, aparece o Jovem de Underground, surgiram os Pink Floyd, os Krims se calhar trazem grande obra-prima, o Psicodilismo aparece nesta altura, o Flower Power aparece nesta altura, muita gente importante, nasceu nesta época, estamos a falar de Kurt Cobain, Willi Corgan, Noel Gallagher, o Jeff Tweedy dos Will, exatamente, fundaram-se bandas como Fleetwood Mac, Genesis, The Stooges, T-Rex, é pá, isto foi de facto... Mas tem a haver uma razão para isto, isto não pode ter sido só uma coincidência. Eu já acho que será que uniram-se os astros? Ou será que é aquela... Pronto, o Rock ainda era relativamente novo, não é? O Rock and Roll, digamos assim, ainda não tinha muitos anos. Pronto, se calhar foi o ano em que se atingiu a maturidade. Pronto, houve uma série de evoluções, desde o Rei Elvis, que já falámos, passando depois por uma série de bandas que apareceram nos anos 60, e que começaram, se calhar, nesta altura, porque também temos de pensar, no ano anterior já tínhamos tido um Pet Sounds, em 65 já tínhamos tido um Rubber Soul, e a seguir um Revolver, dos Beatles, portanto já havia alguns discos que já indicavam que estávamos aí a chegar a qualquer coisa de novo, e depois não sei o que aconteceu, mas juntou-se aqui tudo. Eu acho que se passa um pouco por aí, eu acho que foi fundamental, claro, o Ray Elvis, já falámos nisso, mas o trabalho e aquela guerra, entre aspas, que existia o Beatles e o Beach Boys, entre outros, mas pronto, entre esses dois, acho que abriu muito as portas, para de repente, se calhar as editoras começarem a olhar para estas novas bandas com outra forma. Ou a darem outra liberdade às bandas, se calhar. Exatamente, outras liberdades, se calhar mais disponibilidade. Se tinha funcionado com os Beach Boys e com os Beatles, porque não com outras. E acho que se calhar houve mais disponibilidade para editar os discos, para meter estas bandas em estúdio e acreditar estas bandas. Não nos podemos esquecer que, neste mesmo ano de 67, quem é nona gala dos Grammys, se calhar ainda tinha alguma credibilidade. Os Grammys. Quem ganhou os Grammys foi o Sinatra, com a música Strangers in the Night, e o disco Man and His Music. Portanto, ainda havia uma parte conservadora do lado da música, mas se calhar houve a música. Hoje em dia o Sinatra não ganhava os Grammys. Mas atenção, tem um grande disco em 67. Portanto, não tem. Tem um grande disco em 67. Portanto, não tem. Com o grande Jobim. Jobim, é verdade. Mas há aqui um lado muito conservador, mas eu acho que até houve mais disponibilidade por parte das editoras em... E se calhar menos receio de... De arriscar. De arriscar e de continuar com estes músicos mais conservadores. Aí acho que a coisa... Acho que explodiu por aí. Porque senão estas bandas possivelmente nunca iriam sair da garagem ou das ruas que não iam tocar. E acho que foi extremamente interessante. E por aí acho que muito conta também o Reino Unido. Nós podemos ficar sempre... Por exemplo, o Jimi Hendrix já andava a tocar... Só? Isso valia. Já andava a tocar nos Estados Unidos. E se calhar o blues in the soul a acompanhar outros elementos e pouca gente... E em Nova Iorque havia quem reconhecesse muito talento mas não passávamos disto, não é? Só quando ele foi para o Reino Unido e que mistura um pouco o trabalho que ele já andava a fazer da soul americana... Soul blues, uma série de coisas que ele incorporou na música dele. E quando misturou com o psicodilismo que estava a começar a acontecer no Reino Unido, aquela mescla... E quando ele arrebenta com o grande Jimi Hendrix como o conheceu. Aliás, se calhar... Senão teria caído no esquecimento... Quem sabe o Jimi Hendrix se tivesse sido daqueles músicos muito talentosos que às vezes vemos tocar na rua... Exatamente, não é? Mas... Pegando-me outra vez no Jimi Hendrix... O Jimi Hendrix tinha uma relação muito difícil com o pai que era um... Parece que era um homem muito austero... Mas há duas cartas que o Jimi Hendrix mandou ao pai em períodos diferentes da vida dele mas mais ou menos no mesmo ano. Uma em 66 e outra já em 67. Uma... Ele ainda era músico em Nova Iorque e mandou uma carta a dizer ao pai que está tudo a correr bem embora não consiga comer todos os dias. Que é uma coisa assim para os nossos dias um bocadinho chocante, não é? Mas pronto, mas estava tudo a correr bem. Imagina se estivesse a correr mal. E depois enviou uma carta já na primeira semana em Londres em que dizia está tudo a correr bem? Está bem. Mas esta vez estava mesmo a correr bem. E ele dizia conheci umas pessoas que dizem que vão fazer de mim uma estrela. E foi. E foi isso que aconteceu. E foi o que aconteceu. Portanto, quem o levou para a Inglaterra foi o baixista dos Animals que também era uma banda que estava muito na altura, não é? Estava muito na berra. Aí ele chega a Inglaterra conhece o Mitch Mitchell e o... Agora não me recordo do outro. Portanto, um baterista e um baixista absolutamente fantásticos que... Não o buscavam. Também o jogo. Criavam só ali uma secção rítmica muitíssimo forte. E depois o Jimi Hendrix ia para ali fora. Então, acho que isso também ajudou muito. E acho que essa revolução no Reino Unido acho que vai trazer outra vitalidade à música que depois acabou por se repercutir também no Estados Unidos. É o grande... Continuamos a falar nisso e já falámos isso em várias... É o grande mercado. É o grande mercado. Porque o Reino Unido é fortíssimo e é, de facto, um mercado... É interessante enquanto o criador de bandas, criador de música, mas a nível dos vendas de facto dos Estados Unidos. Absorve 50% do mercado mundial. Mas é curioso, este ano até isso tem de... Este ano de 67 até isso tem de curioso. É que normalmente o lado mais artístico do rock e onde se dava os passos mais... maiores que a perna, se calhar, às vezes, e mais artísticos era a Inglaterra. Mas eu acho que este ano... Neste ano até os Estados Unidos lançaram... uma sinergia... Uma sinergia... Uma sinergia... Músicos fantásticos a aparecer. Foi um ano... Eu acho que houve essa sinergia foi muito interessante. Pronto, havia vários movimentos, várias situações, várias... várias... operações no mundo da música em vários locais do mundo que estavam já em evolução antes de 67, mas parece que em 67 tudo juntou. Mas mesmo em Portugal. Em Portugal também podemos depois falar um bocadinho disso. Ah, no Brasil... É de todo lado. Não sei. Há sítios que nem sabemos e houve lá coisas... Houve lá Beatles fantásticos na Índia. Está falando um pouco dos discos. Por exemplo, já fizemos aqui um enquadramento interessante. O nosso objetivo, de facto, é falar de alguns destes discos. E só digo alguns porque... Alguns vamos só referir o nome e depois talvez um dia a moral dos mais. destes discos já falámos outros queremos falar. Portanto, não vamos aqui alongar muito mesmo se há muitos sobre os discos porque se não ficávamos aqui quatro horas a falar. Se os nossos vídeos já são grandes a falar só de um disco. Sim, se vocês já são grandes imaginem isto. Eu tenho que começar por... Não sei se tu começarias por... Eu tenho que começar por... Vamos lá ver se acertas. Mas no fim, depois fazemos aqui um resumo. Eu começaria pelo Sgt. Papers. Pronto. Epá, eu acho que... Volte a dizer, eu acho que é um dos discos mais mediáticos de 67. Ah, exatamente. Se calhar sem este disco as pessoas nem reparavam tanto nessa questão do ano de 67 de ser tão importante. Eu acho. Este disco é a locomotiva que depois se calhar traz os outros atras. É um disco incrível. Independentemente de haver discos se calhar neste ano que eu até possa considerar melhores. Que até podem ser melhores. Melhores, como já falámos deste disco. Se calhar até as discos dos Beatles podem ser considerados melhores que o Sgt. Papers. Agora o Sgt. Papers por tudo. Musicalmente, socialmente, culturalmente. É a charmeira disto. Eu acho que é um disco incrível. Revolucionou o rock. Já falámos disto. Vocês podem ter a oportunidade de fazer o nosso vídeo. Mais uma vez a capinha para se lembrarem dele. Acho que não deve haver uma pessoa no mundo que não conheça esta capinha. E eu acho que é um disco absolutamente impressionante. Não sei se tu atirarias com este logo para a primeira. Mas para mim eu acho que é o ponta-de-lança independentemente de estarmos aqui a discutir ou não. Não estamos aqui a discutir se eu estou a meter este em primeiro por ser melhor ou ser pior. Eu adoro este disco. É a minha realidade. Mas eu acho que este é o ponta-de-lança de 67 independentemente de tudo. O que de importante aconteceu no ano de 67. Sem dúvida. E de seguida. E já que estávamos aqui a falar de... Mas é melhor dizemos que este foi. Este é um disco que é o Helicomotiva mas agora não podemos cair no erro de ver as pessoas pensarem a seguir o segundo é... Não, a partir de agora este é Helicomotiva e a partir de agora as carruagens estão aleatórias. E este aqui nem tem que ser propriamente o número 1. Não, é mais no sentido que foi o que teve maior impacto na altura e ainda hoje. Ainda hoje. O disco... Nós falámos disso no primeiro vídeo. Parece que foi há muito tempo e não foi. Está quase a fazer um ano. Ainda nem um ano fez. Mas nós falámos nisso e o disco teve no top em Inglaterra e nos Estados Unidos semanas e semanas e semanas seguidas. Quer dizer... Ainda hoje... Ainda hoje mexe. Ainda hoje deve ser um disco que em todos os países todas as semanas se calhar está no top 100 dos discos mais vendidos. Todas as semanas. E é incrível que tu vês entrevistas com artistas e volta e meia já se fala deste disco. Tu vês. Há reedições. Agora houve recentemente também a do White Album também é um disco muito importante mas eu lembro-me da reedição que houve do Sgt. Peppers o ano passado e que foi um hype gigante em torno desta nova versão apresentada do Sgt. Peppers e que voltou às bocas do mundo e foi incrível. Por isso... Fantástico. É impressionante. É impressionante. Um disco com 50 anos com 50 e um aninhos ainda por cima. A força dos Beatles é impressionante porque vês também uma grande projeção agora destas edições que se irão do White Album mas acho que até foi ainda maior a reedição que houve do Sgt. Peppers foi absolutamente incrível. E é interessante que às vezes dos artistas que menos esperas estás a ler uma entrevista e por alguma forma vai calhar e falar-se do Sgt. Peppers. Por isso... Daí ter lançado como primeiro mas não quer dizer que seja necessariamente o melhor até porque é tão discutível e cada pessoa pode ter um gosto. Também era uma discussão possível de fazer mas nós aqui vamos querer mais apontar e provar com factos porque é que este ano é o mais importante da história da música. Mas tu acabaste por não responder perguntaste mas não respondeste. Para ti também é um ano mais importante da história da música? Eu acho que é o mais importante da história da música. Acho que pessoalmente para mim não tenha sido aquele que mais me influenciou a nível de crescimento porque não vivemos nesta altura. Claro, claro, claro. Portanto, são duas coisas completamente distintas tanto quem cresceu nos anos 80 e depois apanhou aquelas vagas todas também do ano 90. Exato. Afetivamente tem outra ligação a outros anos mas depois com o crescimento musical que acabamos por ter pelo acontecimento depois do que nós aos poucos vamos começando a ouvir claramente é o ano do rock'n'roll por tudo pelos grandes discos pela importância que tiveram um pouco tudo o que aconteceu a seguir portanto nós podemos ter maior afetividade com determinado disco que não teria acontecido se este ano de 67 não tivesse acontecido e alguns dos meus álbuns de sempre pertencem a este ano Isto ano Quero se queira quer se não queira Se calhar teres ouvido primeiro outro álbum que nós tirámos de forma mais acessível lembro como sei apesar de ouvir sempre muito Beatles e Beach Boys principalmente através do rapaz Simon & Garfunkel que também era grande fã mas eu já falámos aqui dos meus primeiros discos que eu tive estamos a falar de Queen portanto efetivamente é algo que me acompanhou muito a nível daquelas coisas quando fui eu a tomar as minhas escolhas não ouvir os discos que lá estavam em casa já falei aqui o Nevermind foi um disco muito importante depois quando começámos a apanhar aquela carruagem toda da Britpop de facto também teve muita importância e depois conforme nós começamos a crescer e começamos a ouvir coisas mais para trás começamos a ouvir discografias essencialmente também um pouco isso e quando começamos a querer explorar mais o que foi a música há claramente muitos dos discos de 67 tornaram-se os discos da minha vida sem da vida nenhuma e é uma perspectiva interessante porque tu levaste a questão para a questão mesmo pessoal se tu achas que é o disco se é o ano o melhor ano da história da música e tu hoje em dia com o que já ouviste até porque até por se calhar por vontade de conhecer mais e de saber mais sobre a história da música se calhar ouviste discos que saíram neste ano e que se calhar ainda não conhecias e eu também e ao longo da vida é isso que nos vai acontecendo e há outros se calhar que ainda vamos ouvir entretanto desse ano mas tu levaste isso para o lado pessoal eu há pouco até estava a falar mais numa outra perspectiva que é há aqui bandas que eu se calhar não sou o grande apreciador há bandas que lançaram discos neste ano que eu sou o grande apreciador agora são bandas que foram importantes para a história da música e que curiosamente neste ano lançaram ou o seu melhor disco ou o seu primeiro disco é o que eu estou a dizer eu pegando o meu lado pessoal há o lado pessoal e há o lado mesmo de história da música que é indiscutível o meu lado pessoal não teria acontecido não teria acontecido se este ano não tivesse acontecido é isso que eu quero dizer eu puxei para o meu lado pessoal porque muitas das bandas que nós hoje ouvimos e muitas das bandas que hoje ainda andam a tocar apesar que algumas destas de 67 ainda aí andam mas não teriam surgido e esses discos não teriam surgido se este ano de 67 não tivesse acontecido exatamente a outra via efetiva também portanto sim e uma delas e estávamos agora a falar disso a questão por exemplo do Hendrix o Hendrix lança dois discos este ano o primeiro o Wario Experience se não tivesse assistido Jamie Hendrix não se tinha electrificado a guitarra portanto as bandas que hoje que nós aprendemos como crescemos não existiam pelo menos se calhar ninguém teria puxado por aquele instrumento da maneira conforme como ele fez como ele ensinou o mundo a puxar eu acho que ele de facto foi o homem que eletrificou a guitarra como acontecemos hoje portanto ele lança o Wario Experience o Axis Bold as Love passado dois ou três meses de ter chegado a Inglaterra aquilo foi tudo um processo muito rápido até a gravação foi rápida e depois quase no final do ano ainda lança o Axis Bold as Love pronto aqui divide-se muito de facto o Wario Experience parece-me como o disco mais importante por ser o primeiro e por ser uma revolução no rock'n'roll mas a maior parte dos fãs da Hendrix é que eles rindem especialmente fanáticos vão mais para o Axis Bold as Love que é um pouco mais mais que é mais consistente sim sim como foi gravado com mais tempo é um bocadinho mais experimental também mas de facto foi uma revolução é o primeiro exatamente e não é só isso eu penso que há uma coisa importante para que haja visões um bocadinho diferentes do Wario Experience é que a versão inglesa não tinha aqueles singles que ele lançou primeiro o Purple Haze o 8 Joe essas essas músicas não estavam na versão inglesa do disco mas saíram já na edição americana então isto diz nos Estados Unidos acrescentado daqueles 3 ou 4 primeiros singles dele que não entravam no disco na versão inglesa torna o disco ainda muito maior não é? e estamos a falar que ele tem em 67 aquela mítica apresentação de Pega Fogo olha também também um momento importante para 67 que é o Festival de Monterey exatamente que é provavelmente que não teve o impacto teve Woodstock dois anos mais tarde mas foi importantíssimo mas se calhar sem esse festival não tinha havido Woodstock portanto foi onde o Jimmy Hendrix pegou fogo à guitarra e virou uma lenda virou uma lenda nesse espetáculo era importante em disco acho que ele virou uma lenda exatamente e foi provavelmente o primeiro espetáculo do Jimmy Hendrix nos Estados Unidos em que ele pôde pensar é pá realmente se calhar vou lá se calhar vou conseguir meses antes nos Estados Unidos a coisa estava muito complicada como falámos há pouco mas tínhamos Jimmy Hendrix tivemos uma atuação mítica dos The Who tivemos uma série até aliás que diz-se que quem ajudou a preparar todo esse festival uma das pessoas foi o Paul McCartney o Jagger foram uma espécie de curadores do festival até se diz que o Paul McCartney é que trouxe o Jimmy Hendrix para o festival é que aconselhou e que os The Who porque estaria no no alinhamento inicial Jimmy Hendrix iria tocar depois os The Who e que os The Who não não meus amigos nós só vamos tocar aí nós não vamos tocar a seguir ou lá antes uma série qualquer nós temos que tocar depois e aconteceu porque os The Who já tinham uma projeção maior e há esse lado curioso que os The Who não quiseram tocar tanto antes o Jimmy Hendrix e tocaram depois mas que foi o Paul McCartney que insistiu em trazer o Jimmy Hendrix para o festival sempre com olho e ouvido do Paul McCartney ainda não era Ser Paul mas estava a caber mas já que falaste de uma banda e que há uma fotografia brutal e mítica do Jimmy Hendrix que é quando ele está de joelhos já com a guitarra e ele chama parece que está a fazer ali uma magia qualquer não alguma coisa que não deve ser boa mas sim mítico para além de tocava guitarra com os dentes e coisas de género valia tudo valia tudo mas falaste de uma banda e nós a falarmos de 67 realmente há uma coisa que temos de aproveitar sempre falamos de uma banda temos de dizer essa banda lançou um disco e assim e bom porque os The Who por exemplo também tiveram um disco na cena que é o The Who Sell Out que tem uma câmera brutal absolutamente fantástica é uma espécie de gozo não sei parece-me um gozo com a pop art até do Land of War é tipo a banda a dar a entender nós vendemos e agora somos comerciais e as nossas capas vão ter anúncios e vamos vender sopas e latas e elantados e eu que tenho eu acho que é aliás há uma capa do Andy War neste ano já lá vamos mas essa dos The Who podia claramente ser uma capa Andy War podia eles estão lá a fazer tipo com uma lata com uma coisinha de ketchup fazer roll-on e coisas assim e assumem The Who Sell Out para ter de assumir isso e pronto é um dos álbuns mais importantes da carreira dos The Who saiu em 67 e pronto então este festival de Monterey foi mais um exemplo de um ano até ter visto eu acho que já tinha havido festivais relativamente coisas mais pequenas mas pronto este foi o primeiro festival a sério ou parecido com os moldes que nós hoje em dia conhecemos e que sem ele provavelmente não tínhamos tido Woodstock vamos a falar do Andy Warhol os fios 67 é isto temos que falar dos Velvet Underground pronto exatamente que tem dois discos também no ano de 67 até que o ano de 67 foi curioso também é isto é que há bandas a lançarem dois discos neste ano era aquela coisa dos contratos dos contratos de dois discos que era uma coisa muito habitual com várias bandas a lançarem dois discos neste ano e os Velvet Underground nós já falámos sobre o mítico disco da Banana o cacau é do Andy Warhol se calhar dos discos destes todos que hoje vamos falar se calhar foi dos que vendeu menos mas provavelmente no rácio vender menos influência futura se calhar é o que está no topo e a Guiana dizer é daqueles que Sgt. Peppers pronto é o Sgt. Peppers se formos para a questão da qualidade este se calhar está no topo deste ano é fabulous já falámos aqui é um dos discos onde consegue misturar o conceito musical com o conceito de arte plástica e de representação lá está aquela mescla que depois apareceu com o Andy Warhol e aquela parecia que existiu com o Andy Warhol mas é um disco absolutamente famoso de uma banda que veio revolucionar a música também e que ainda hoje continua a ser um disco que influencia importante até é um disco datado é um disco como nós falámos já no vídeo é um disco que podia se calhar tirando lá alguma coisa ou outra que eu possa adaptar um pouco é um disco quase moderno famoso e depois tem outra coisa também falámos disso é um disco um dos grandes discos da minha vida num ano que teve no verão chamado o Summer of Love é um disco que não tem nada a ver com isso é negro é sobre temas que poucas bandas se é que alguma banda andava a abordar sobre a noite sobre as partes mais profundas e negras da noite e pronto e depois musicalmente é um disco revolucionário é fantástico ele depois lançaram já no final do ano White Light White Heat que é um disco muito diferente nós falámos quando falámos do disco da Banana falámos todas as peripécias que envolveram este disco e que o popular read apesar de ser um disco importantíssimo não era bem aquilo que ele pretendia e que a seguir ele queria afastar o Eddie Worrell daquilo e queria lançar algo que quebrasse com o disco anterior e foi o que aconteceu era um disco muito diferente ele inclusive chegou a dizer que foi um disco mal gravado intencionalmente porque queria mesmo ter essa quebra com o passado mas não deixa de ser um disco importante e que é curioso que para mim eu gosto muito mais do disco da Banana mas há muita gente que dá preferência a este White Light White Heat e considero o disco melhor e mais importante do Jeovat Underground em relação ao da Banana lá está mais uma vez voltando são opções mas não deixa de ser também um disco um bom disco uma banda que lança dois discos no mesmo ano é fantástico para conseguir representar duas obras destas quase podemos dizer que essa banda lançou três porque o disco da Nico a solo ah tens o disco da Nico que basicamente foi escrito produzido tocado pelo Lou Reed e pelo John Kale portanto é como se fosse o disco dos Velvet Underground é um Chelsea Girl foi entregue de bandeja fizeram um disco para ela que basicamente é um disco para quem gosta daquela secção toda do álbum da Banana toda aquela secção das músicas mais clássicas do Sunday Morning e o Femme Fatale por aí fora em que a Nico canta músicas um pouco mais clássicas mais melodiosas é um disco que é todo assim e portanto é um disco lindíssimo a Nico depois teve uma carreira bastante com alguns pontos interessantes mas com a música já um bocadinho de vanguarda um pouco mais estranha mas este primeiro disco é uma delícia e vale muito a pena e é um disco assim um bocadinho como saiu também neste ano mágico pá coisas que se perdem um bocadinho eu por acaso eu conhecia este disco mas eu nem sabia que este disco também tinha saído em 67 fui agora a tentar lembrar-me do que é que foi este ano e procurar umas coisas é que me apercebi é pá isto também saiu em 67 fantástico portanto e pá para The Gate é pá pronto e agora vamos para a Inglaterra vamos embora é o primeiro disco dos Pink Floyd é pá só isto já era como nós falámos quando falámos acho que foi quando falámos não sei se já perceberam nós gostamos um bocadinho de Pink Floyd foi quando falámos do Dark Side of the Moon acho que eles não estão em erro ou até foi quando falámos mesmo do Sid Barrett já não me recordo foi um dos vídeos a primeira fase dos Floyd que é só um disco mas é a primeira fase dos Floyd que é Floyd a parte singular que há muitos fãs que é essa fase que gosta mas é por isso que este disco é tão importante é uma fase de um disco só claro que houve uns singles associados aqui a tudo isto anteriores e posteriores que também contribuíram para essa fase mas isto é uma fase de um disco a importância do disco é tal porque lá está não é apenas agora só para fazer um paralelismo há uma banda esta americana de São Francisco e do Summer of Love que são os Grateful Dead também tiveram o seu álbum de estreia neste ano um álbum homónimo Grateful Dead tudo muito bem agora é um álbum até os fãs de Grateful Dead não dão grande importância é um disco ainda um bocadinho limitado os Grateful Dead depois cresceram muito agora o Spink Floyd o Spink Floyd este primeiro disco do Spink Floyd se calhar nem nos dá grandes luzes sobre o que for o Spink Floyd no futuro parece-se outra banda banda depois que mudou completamente e é isso que lhe dá este interesse é um disco muitíssimo fresco lá estava aquilo que falávamos este já é um pouco mais datado se calhar do que o do Jova Thunderground da Banana é um disco que é do seu tempo mas é tão bom e tão fresco e tão maravilha que com tanta imaginação aquilo uma fervilha de imaginação que ainda hoje é uma delícia ouvir este disco e tem de facto toda aquela aura em volta deste disco por causa de tudo que aconteceu ao Sid Barrett também quer se quer a quer não também eu acho que também acabou por marcar ainda mais tudo aquilo que envolveu depois o Sid Barrett sim isso é sem dúvida e a genialidade do Sid Barrett ficou de facto registada principalmente neste sim é a sua obra-prima digamos assim embora pronto como todos seria injusto embora se calhar haja pessoas que achem isso mas eu acho que é injusto dizer isso que os Pink Floyd por exemplo só existem porque ou só foram a banda que foram porque primeiro houve esta fase e tal está bem a banda teve um início que foi este é verdade mas a banda depois transformou-se tanto que eu nem consigo dizer que digamos assim que o Sid Barrett foi o fundador chave do que se tornaram os Pink Floyd mais tarde embora e isso nós já falámos no Dark Side of the Monde na análise do disco e podemos isso acontece ao longo de toda a carreira dos Pink Floyd a questão Sid Barrett sempre foi um dos temas centrais da banda e portanto é a forma como ele de como perderam este companheiro amigo líder da banda não é? de maneira como ele perdeu marcou-os para sempre e a escrita está lá está há muito agora tu compara este disco de 67 com um disco que saiu 8 anos depois repara que é o de 75 o Wishy hoje por exemplo alguma comparação e até podia falar discos mais atrás mas eu vou só até para dar uma margem de anos maior não há comparação eu penso em duas bandas completamente diferentes mas é um disco eu penso há muitas pessoas uma vez que os Pink Floyd se tornaram um fenómeno global uma das bandas mais importantes da história da música por exemplo se pensar no primeiro disco dos Beatles é um disco bastante acessível porque os Beatles eram uma banda de baile quase de baile dos anos 60 as pessoas o viam era fácil Love Me Do Please 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 coisas simples há muitas pessoas que não conseguem ouvir este disco há muitas pessoas que gostam de dos Pink Floyd dos anos 80 e dos anos 70 isto não tem nada a ver isto é muitíssimo mais arriscado muitíssimo mais underground se quisermos mas é uma delícia para quem gosta de música a música psicadélica dos anos 70 mas a versão mais pop da coisa é um disco delicioso eu agora gostava de ir aqui é um disco mal amado depois de falarmos aqui de um disco muito bem amado não sei se é mal amado eu acho que não é questão de ser mal amado eu acho que é um disco que vive muito ainda na sombra e que eu acho que é uma injustiça tremenda 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 que é o Forever Changes Us Love estou a dizer isto porque estou a ver ali o disco em aí de cima e até lá podemos ir por aqui este disquinho que é um discasso um discasso incrível acho que é uma verdadeira pérola perdida e talvez dos mais injustiçados de 67 é verdade porque o ano 67 embora tenha tido muitos lançamentos e muitos discos tu não sentes muito que houve discos que perderam por ter saído num ano em que houve tantos outros discos bons mas este perdeu não sei não sei qual é a razão pode haver várias eles tinham uma editora que era a Eletra nós já falámos disto relativamente aos DOS portanto era a mesma editora dos DOS portanto era uma editora que trabalhava bem as suas bandas a promoção que fez dos DOS foi absolutamente fantástica Us Love era uma banda que a editora até já tinha antes nós até falámos da importância do Arthur Lee para que os DOS fossem descobertos mas epá como é que um disco destes passou ao lado já era o terceiro álbum ainda hoje é verdade é um disco que está sempre a aparecer lá está como há pouco estavas a falar do Sgt. Peppers que é muito habitual ser referido este também é daqueles que estão sempre a aparecer há sempre alguém que faz referência a este disco porque é um OVNI em 67 basicamente este disco na minha opinião criou uma não é que não existisse já bandas que utilizavam cordas e sexo mas este disco utiliza isso provavelmente é o primeiro disco a utilizar isso verdadeiramente como integra integra a música nós nem ligamos à questão de serem secções de cordas não dá aquele tom clássico também vamos falar de um outro disco que utiliza a orquestra de uma maneira mais clássica deste ano também mas isto é mais a utilização da orquestra do Sgt. Peppers que também é um pouco por exemplo no A Day in the Life que é tentar ser diferente e agradecer a música mas com aquele momento daquele crescendo do A Day in the Life aqui não há nada desse tipo de truques aqui é simplesmente excelentes músicas e depois é um disco muito estranho que é uma banda que era o seu terceiro álbum e é uma banda que era uma banda de guitarras até um rock até um bocadinho muito pesado mais forte e este disco decidiram sabe-se lá porquê quer dizer acho que nem eles próprios sabem explicar é um disco primeiro que quase todo tocado só com guitarras acústicas e com secções de cordas e secções de notais e só há duas músicas onde surge pequenos apontamentos de guitarra elétrica duas em onze é assim uma coisa fantástica músicas muito pouco convencionais as músicas não têm propriamente refrão mesmo a estrutura das próprias músicas é estranha é uma coisa muito é pá mas é um disco é imperdível e há muita gente que não conhece e vale muito a pena e por isso é que eu digo que continua a ser uma pérola perdida que na época podia ser talvez um pouco incompreendida até por causa disso uma coisa de refrão aquela construção que já acontecemos tem que ter uma parte escrita uma primeira parte com certas regras com certas regras que era o esquema habitual e eles de facto aqui não cumprem mas o que é que se deve ser terminado é que 50 anos depois o disco é reeditado tal como a maior parte destes discos muitos deles foram sucessos de vendas novamente e este também foi reeditado até com uma remasterização da edição normal e com uma caixa de edições especiais com outtakes e não sei o que e talvez tenha sido todos os que foram reeditados ele era o maior flop novamente é uma coisa incrível é uma maldição que está à volta dos Love mas pronto os Love tiveram o seu momento por exemplo há coisas que acontecem estranhíssimas os Love também tinham um problema mas isso em 67 isso não explica porque é que agora não funciona também mas em 67 o Arthur Lee era conhecido como alguém que não gostava de dar concertos uma pessoa um bocadinho difícil e por exemplo ele recusou-se recusou-se a participar no Monterey que falámos há pouco onde estiveram isso podia ter mudado a carreira deles quem sabe mas não quiseram acharam que não precisavam dir aquilo isso podia ter mudado de facto a carreira deles se ele dissesse assim não vamos porque nós não temos maneira de reproduzir isto em palco até aceitava mas não eu não fiz não foi porque não quis e pronto foi uma banda os outros discos também vale a pena investigar portanto como disse este já foi o terceiro também vale a pena investigar mas isto é que nada nos prepara para este disco é um disco único e quando o ouvirem vão perceber é um disco muitíssimo especial para muita gente é até a grande obra-prima deste ano de 67 não sei em termos de qualidade agora em termos de impacto eu não sei se este não teve se calhar menos impacto que o álbum da banana deve ter vendido mais embora não tenha vendido este disco vende muito pouco também mas se calhar vendeu mais que o álbum da banana não sei não sei mas hoje em dia o impacto deste disco continua a ser reduzidíssimo é um mas pronto vamos investir estamos aqui a fazer a nossa parte é verdade vamos ver dele Love Forever Changes vale muito a pena e logo falaremos dele e vamos falar dele com mais destaque tem histórias fantásticas à volta deste disco falando dos Love e agora pegaste também na Eletra na Eletra e falaste os dois é isto é que isto é assim fios cola tudo portanto temos que falar das Dork tem de ser tem de ser já falamos nós já fizemos um vídeo este dedicado a este disco portanto não vamos também não vamos estar aqui a esmiuçar muito mas talvez das melhores estreias talvez das melhores estreias de sempre é um liscasso e foi onde nasceu de facto uma lenda que é o Jim Morrison exatamente uma lenda que é o Jim Morrison e uma lenda que é o som dos Dors foi aquilo que falámos no vídeo os Dors tem aquele som tu começas a ouvir uma música de Dors e Dors e Dors mesmo que não conheças e mais uma banda que também tem dois discos o Strange Day também lançou o segundo disco ainda também em 67 também com uma capa também é algo diferente eu não sou grande a precisar dessa capa mas sim é diferente podemos lhe chamar isso então de facto mais um disco importante mas é um grande disco também e claro está uma banda que também surgiu em 77 com dois discos dois discos importantíssimos e como o João disse nasceu o som dos Dors recebemos inclusive uma amiga a Eliana um beijinho para a Eliana Eliana Berto que ela até acho que o disco perfil dela dos Dors é um Strange Days aliás ela era para ter participado connosco quando fizemos isto por motivos de agendas que ela adora Dors mas nós já prometemos que iremos alongar mais a história dos Dors e alongar mais a história dos seus integrantes e ao resto a desconfiança será até super entendida aí vai ter de nos ajudar a contar bem a história dos Dors que embora curta tem muito para contar nós só contámos o início mas mas não nós até já contámos mais que o início no outro dia no outro dia contámos o futuro o futuro possível mas os Dors têm a nossa visão exatamente mas os Dors têm pronto não bastante já o One Ser O Que É também é o ano do primeiro disco dos Dors é isto que o ano de 67 é por isso que se tornava assalador não paramos falando de um grande poeta que é o Jim Morrison temos falado de outro grande poeta o Leonardo Cohen que também se estreia esse até parecia que estava mesmo à espera que chegasse o ano de 67 para se estrear porque ele até já não era novo já não era novo aliás ele tinha 33 anos quando já lançou este embora já fosse um poeta com algum reconhecimento já tinha lançado um dos livros de poesia um dos livros de poesia e lançou um disco exatamente o seu primeiro um Songs of Leonard Cohen que tem coisas fantásticas tem o Susanne tem o Wired on the Wild tem um disco um disco ainda não com aqueles órgãos manhosos ainda não com esses órgãos manhosos era só aquela era a versão canta-autor acústica que é a minha preferida confesso do Leonard Cohen e é um disco de um dos maiores compositores principalmente escritores de músicas de todos os tempos um homem fabuloso e que ainda não falámos dele havíamos lá chegar e que morreu como já falámos do David Bobby deixou-nos um disco de despedida um mal disco também sim porque cá temos de falar dele temos de falar dele músicas fabulosas sabes quem é que também se estreou neste ano com um disco na minha opinião fraquinho um senhor que ainda agora falaste houve alguns fraquinhos também houve bandas importantes a lançar isso mas fraquinhos mas um senhor que ainda agora falaste o David Bowie também se estreou em 67 aqui só mais para uma questão de curiosidade mas isso não era bem o David Bowie eu quero ir aliás eu como grande fã que vocês já apresentaram o David Bowie eu aqui considero que é o David Jones exatamente até porque ele próprio considerava que isto era do David Jones e não do David Bowie quando estavam tentando fazer dele uma espécie de estrela pó porque ele ainda nem sabia muito o que queria fazer e é curioso e é curioso e digo isto mas digo isto confundamente porque o próprio David Bowie nas reedições que começaram a acontecer da sua discografia portanto nas primeiras caixas que existiram dos primeiros anos o David Bowie não quis que este disco não considerava não queria que este disco fizesse parte da carreira dele como David Bowie era mais um personagem portanto era o David Jones fica só o apontamento mas é verdade mas ele estreou-se que é o primeiro disco do David Bowie não deixa de ser mas era o outro David Bowie e percebi-se que havia aqui uma ideia para a carreira do David Bowie completamente diferente do que a ideia dele do que veio a acontecer o David Bowie estreou-se estreou-se em 67 e é a voz dele e ele toca instrumentos seguramente e pronto é o David Bowie eu também ou o David Jones pá estes dois tens pegando em em Bowie e em pessoas também importantes aqui com um carácter ligeiramente diferente mas pá lembrando por exemplo do outro gajo importante na guitarra o Eric Clapton que tem o Scream é pá pronto o Scream que era uma super banda nesta altura talvez o maior disco da banda da época é um nome de Israel e Beard é um nome é um nome o máximo mas com uma capa que é um ícone também também exatamente e é um clássico integral e estão lá provavelmente as músicas mais conhecidas do Scream e é um um dos discos mais importantes também deste ano lá está não é uma estreia mas é um grande disco de uma grande banda desta altura o Bob Dylan também é o que lançou um grande disco nesta altura que o John Wesley Harding que era isto foi antes daquela fase foi antes do a Bob Dylan que nem podia mais country e mais americano não podia ser é um disco muito country portanto lá está isto também é a marca do Bob Dylan o Bob Dylan nunca nunca vai bem nas correntes como neste ano estavam a acontecer as revoluções todas o Bob Dylan que era o gajo que entretanto que fazia a cena já estava a querer introduzir a guitarra na sua música tinha-se chocado Inglaterra por ter começado a usar a guitarra elétrica nos concertos em que toda a gente queria só a folquezinha habitual dele mas de repente neste ano lançou um disco que é para voltar às raízes totalmente mas pronto é um disco histórico também do Bob Dylan também saiu neste ano também é mais também é mais uma referência do Bob Dylan e em vozes em vozes importantes eu incluí aqui um disco que andei a pensar muito se eu incluía nesta versão de 67 ou na versão quando começámos a pensar a fazer os lados B de 67 e que é o disco dos Small Faces o From the Beginning é verdade aqui é um disco é um discasso portanto estamos a falar que o Steve Marriott tem uma voz absolutamente fabulosa 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 e um disco também é uma banda que teve dois discos neste ano e acho que este teve uma importância quer dizer não teve aquela coisa de ainda hoje os Small Faces serem reconhecidos mas há muitas músicas mas é uma banda que ficou mas há muitas músicas que as pessoas ouvem e que ainda hoje tocam e se calhar não sabem que são dos Small Faces e a voz do Steve Marriott é qualquer coisa fabulosa e eu então optei por incluir nesta primeira versão de facto o From the Beginning portanto e incluir este disco dos Small Faces e pronto e podemos enquadrá-los nisto também lançaram nesse mesmo ano já mais para o final do ano There Are But For Small Faces era a coisa dos dois discos é que depois ainda tínhamos isto é que as bandas estavam pressionadas por contratos de dois discos e mesmo assim faziam coisas maravilhosas e pronto e o Steve Marriott sendo o típico british british man tinha um vozeirão afro-americano com que há pouco poucos conseguiam chegar lá e acho que era o que fazia muito da música dos Small Faces de facto era a voz dele e marcou a diferença é uma grande banda com discos de facto para quem se calhar é esta se calhar para quem conheça menos também vale a pena investigar e vão se surpreender lá está com o que utiliza já há várias músicas muito conhecidas que já ouviram e nem sabiam que eram que eram dos Small Faces pá, porque andem os heróis temos a Reita Flan tu estás a fazer bem as ligações vou logo a tirar com dois assim a descarada que é Aretha Franklin e Nina Simone pergunta exato agora já mais num soul jazz blues sabemos lá uma série de outras coisas que há não tanto rock and roll não é? mas duas divas incontornáveis que é Aretha Franklin é o I never loved a man the way I loved you que é um grande disco tem só o teu respeito já acho que não estava a dizer mais nada mas é um disco muito consistente há pessoas que dizem que é o melhor disco da história da soul um grande disco extremamente importante pá pronto tem o respeito que vai ficar para sempre mas enquanto diz que é um disco muito sólido é um disco muito importante pá e a Aretha tem de facto aquela voz que toda a gente conhece que não fica Nina Simone também não fica atrás não é? que lançou Nina Simone assim blues é pá que é um dos discos imperdíveis e intemporais também da época isto numa fase da Nina Simone em que ela ainda não era tão marcadamente política isto foi aquela fase há quem diga que a política deu cabo a carreira dela aliás ela tem um documentário What's Happen Nina Simone e que mostra um pouco isso esse lado politizado da Nina Simone que acabou de destruir a carreira dela e o que foi a vida depois dela após ela se começar a querer envolver nessas guerras porque a música move montanhas e é muito importante que os músicos pela sua digamos assim por terem um perfil público e chegarem a milhares de pessoas às vezes é importante que se envolvam nas questões importantes do seu tempo mas este é um caso de alguém que fez isso e por fazer isso provavelmente deu o cabo da carreira dela destruiu a carreira dela e pessoalmente a vida dela também a vida exatamente a vida toda a vida dela e a carreira um monte de problemas pessoais e de saúde e apenas e só porque foi uma das tornou-se depois mais tarde a seguir um pouco devia estar nesta altura já a começar a politizar-se provavelmente mas a Nina Simone era uma das artistas mais conceituadas dos Estados Unidos do mundo quase diria e tornou-se quase uma nota de rodapé na história da música mas com uma voz única inenvolável uma artista de corpo inteiro uma pianista extraordinária portanto e que teve também um grande disco neste ano e portanto vale a pena mas a Nina Simone vão investigar tudo não vem só para este mas vão para tudo e isto não e isto lá está a música portanto aqui não estamos a falar do rock'n'roll aqui são já nas margens do rock'n'roll e até aqui houve grandes grandes discos e vamos continuar a falar sem rock'n'roll estás a fazer dizer estamos à margem do rock'n'roll vamos buscar Sinatra Jovem é pá exato olha é pá isso pá aqui é aquela apresentação um dos discos com mais classe é acho que tem tudo classe é o disco que tem classe é as músicas que tem classe e é os vídeos que existem daquela apresentação um fundo negro fumam tudo Sinatra sentadinho muito bem vestidinhos é pá sim tudo é com uma classe este é daqueles discos para além de ouvirem o disco vão procurar os vídeos sobre o disco é verdade acho que transpira classe e qualidade e prestígio é bem distinção é absolutamente fantástico portanto é o Sinatra Sings que foi basicamente a Bossa Nova já nos anos anteriores já tinha dado origem a grandes discos de jazz especialmente de artistas norte-americanos estava na moda era um som que estava na moda o Jovem nesta altura já tinha 40 e tal anos acho que já tinha quase 50 anos até quando fez este disco mas foi a apresentação oficial digamos assim do Tom Jubin ao povo americano ao público americano e pela mão do maior artista da altura nos Estados Unidos provavelmente dos mais influentes dos mais influentes com uma orquestra deliciosa e portanto são versões com letras em inglês das músicas mais conhecidas da altura do Tom Jubin com uma classe com uma categoria é um disco fantástico olha eu nunca vi esta série mas tenho ideia de como é a série eu imagino por exemplo quando penso neste disco não sei porquê mas imagino sempre que o pessoal do Mad Men da série do Mad Men vai bebendo um lince e fumando e ouvir este disco o disco é o Mad Men em disco eu acho que é das coisas com mais classe que existiu sempre na história a capa é lindíssima o disco é todo e não tem talvez a importância histórica que muitos dos discos nós aqui temos que hoje é reconhecido revolucionou a música eu acho que é um dos discos mais importantes de 67 é fantástico é por isso musicalmente sempre muito rico é delicioso e quem diria que aquelas músicas que nós estamos habituados a ouvir nas versões brasileiras e tal que encaixava aquilo que pareceu que foi feito que tinham sido criadas para a voz do Sinatra é fantástico é delicioso e as imagens que tenho sempre é daquela apresentação ainda engrandece mais o disco porque é famoso com os microfones assim que é um cabo que faz assim um ângulo mas até os microfones têm pinta aquilo é famoso e pronto e acho que vou atirar vou atirar só com mais dois para fechar a coisa de andar fora já tiro mais alguns assim dos que estamos a destacar fora de rock fora de rock tenho que atirar com dois fora de rock dois discos cassos do Mal Davis Miles Smiles e o Sorcerer estamos a falar de um dos músicos mais importantes da história da música muito ligado muito mais ao jazz mas que lancei em 67 lá está novamente dois discos como muitos outros já falámos já mostramos que é a regra dois discos importantíssimos e que mesmo para quem às vezes valoriza um pouco o jazz ou que acha que o jazz é uma coisa por vezes inacessível se procurarem estes dois é uma boa forma de entrar e Miles Davis eu acho que tinha que se referenciar aqui em dois discos importantíssimos recordo Miles Smiles e Sorcerer a fugir também aqui ao rock and roll mas isto só para dizermos o quê? que nós vemos que 67 não foi uma coisa só de rock and roll passou por tanta coisa para que é pronto lá está é incontornável fantástico ainda não entrando já diretamente outra vez no rock mas há um disco que eu também adoro deste ano que é o Song Cycle do Van Dyke Park que era um senhor que ajudava ajudou o Brian Wilson a criar um disco que nunca existiu que é o Smile o famoso disco perdido dos Beach Boys embora neste ano de 67 tenha saído o Smile e Smile que tinha lá três ou quatro que estavam pensadas para este parágrafo que era supostamente a grande obra-prima que os Beach Boys iam criar que era o Smile esta obra-prima nunca surgiu aliás surgiu mas já em 2004 o Brian Wilson decidiu finalmente o Brian Wilson decidiu finalmente gravar como que sempre sonhou o seu Smile agora claro que já não era o Brian Wilson dos anos 60 embora seja um disco que vale a pena ouvir é um disco alucinado surreal que era o que eu queria fazer e é muito muito bom vale muito a pena mas este song cycle o Van Dyke Park portanto é assim uma espécie de folk sinfónica é a melhor descrição que eu posso fazer isto tem faixas instrumentais quase todas são instrumentais e é um disco absolutamente fantástico um clássico também e depois já disse então os Beach Boys também lançaram um disco nesse ano o tal Smile e Smile mas há tantos por exemplo os Buffalo Springfield portanto a banda tinha o Neil Young e uma série eu também tinha não é álbum de estreia não é? não é álbum de estreia e por acaso foi um dos que eu já tinha pensado para a nossa edição Lades B Lades B portanto mas vamos falar dele eu só sabes o que é que eu falei deste é um belico sempre diz que concordo contigo e lá está tem o destaque das multi coisas que sou o pessoal que passou por todo o tipo de música é o Lilian vem do Lilian estás tentando fazer um bocadinho de tudo opa e não teve só lá mas porquê que eu chamei a atenção para estes porque tem uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos que é o Expecting to Fly portanto isto chama-se Again Buffalo Springfield Again também tem o Expecting to Fly que é uma música que eu só conheci por causa de um filme que que é o Fear and Loading em Las Vegas esta música da banda sonora desse filme do Terry Gillian com o Johnny Depp e com o Benicio Del Toro um grande grande filme um filme para mim um filme de terror mas um dos que é o meu filme de terror preferido eu acho que toda a gente entende porque é que eu penso que é um filme de terror e o Expecting to Fly aparece na banda sonora desse filme e eu tive de descobrir o que era isto eu não conhecia e pronto foi a minha introdução aos Buffalo Springfield ainda bem adorei e depois de repente reconhece-me a pressão que os Buffalo Springfield também tinham lá o Lilian e que ele é que tinha escrito esta música ainda por cima portanto só por aí depois devemos falar então o melhor deste disco então olha tiro mais um também este também foi muito importante este também de São Francisco mas ao contrário dos Great Full Dead que lançaram o primeiro álbum que é importante historicamente porque foi o primeiro disco de uma banda que depois se tornou bastante importante mas o álbum de estreia do Jefferson Airplane já não é menor que é o Surrealistic Pillow é um disco psicadélico do Summer of Love mas assim também uma versão um bocadinho mais kinky digamos assim do Summer of Love não é tanto a parte do amor é mais o amor não é o amor? é o amor e tem duas músicas incontornaveis também da história da música e que estão neste álbum que é o White Rabbit e o Somebody to Love que eu vejo-me a dizer o Jefferson Airplane tiveram uma carreira não foi muito longa mas ainda tiveram bastantes discos mas acho que neste primeiro disco estas são as músicas mais conhecidas do Jefferson Airplane aliás o Jefferson Airplane eu acabei por não colocar por ir cortando e por caralho de importância ainda hoje se fala do Jefferson Airplane mas acabou por a carreira deles acabou por ser um pouco não teve ao nível só um bocadinho à margem sim se calhar este disco até tenha sido a que mais destacou e de maior importância mas foi uma banda que de muito se esperou e que sim porque era uma banda muito talentosa foi por fora digamos assim era uma banda muito talentosa mas que sempre teve muitos problemas internos muitas dificuldades e que provavelmente nunca tomou as opções mais corretas na carreira mas sim nesta altura e com este disco e um ano carregado de grandes discos este disco fez deles uma das maiores bandas americanas na altura e depois tiveram o Woodstock também como uma das estrelas do festival mas de facto o Jefferson Airplane nunca foram aquilo que podiam ter sido basta dizer que as duas músicas mais conhecidas do Jefferson Airplane ainda hoje são estas duas e estão neste primeiro disco nem é mais que se lembra do que nenhuma das outras que se seguiram mais coisas há mais ainda podemos dizer mais alguns por exemplo outros aí só vou falar porque é uma banda que eu acho muito interessante mas que não é o primeiro disco que é interessante que são os Procolarum porquê? porque lançaram o seu álbum de estreia e esse álbum de estreia tinha uma das minhas músicas preferidas também que é o White Shed of Pale que acho que é uma música é uma música que quase pode representar os anos 60 não sei é uma música absolutamente lindíssima com uma letra que ninguém entende completamente incompreensível sobre virgens vegetais e noites e dias que se misturam ninguém entende nada daquilo não interessa é música absolutamente linda roubada diz-se que roubada totalmente ao Bach mas o Bach não se importa nem se queixou e é uma música é daquelas músicas que me põem los pelos de punta é uma grande música é uma grande música e pronto por ter sido também o primeiro álbum de mais uma banda que depois deu cartas e fez discos mais interessantes mas também nunca mais teve a projeção que teve com esta música pronto mas foi uma banda que vale a pena investigar porque tem coisas muito interessantes outra agora falando ainda de bandas inglesas pronto eu trago aqui trago aqui mais uma que é o exemplo que eu há pouco disse este para o caso é curioso que eu não apontei este e devia ter apontado é assim mas eu tenho uma relação com este disco um bocadinho complicado não é bem amor óbvio enquanto que há aqui discos que ainda hoje nos são muito frescos este é muito o seu tempo sim isso concorda não sei se conseguem ver estes cortes de cabelo é isso esta banda tinha qualquer coisa já de antiquado eles já eram antiquados mesmo na época os Moody Blues mas que eu não posso deixar de referir este disco porque é um disco de uma ambição portanto os Moody Blues já existiam isto não é um álbum de estreia deles longe disso já existiam há uns aninhos mas os Moody Blues estavam numa fase em que a coisa estava complicada já não havia êxitos há dois ou três anos e era uma banda muito talentosa com músicos de grande qualidade e foram convidados para fazer uma versão rock vejam bem da Nuna Sinfonia de Dvorak que era um compositor clássico e portanto eles iam fazer uma versão rock de uma Nuna Sinfonia mas alguém teve o bom senso de alguém da banda teve o bom senso de dizer esperem lá nós temos aqui uns discos umas músicas que até gostávamos de gravar emprestem-nos a orquestra e nós fazemos um disco um disco orquestral então foram buscar um orquestrador que também foi o mestre deste disco que é o Peter Knight que era um tipo que fazia bandas sonoras na altura de filmes ingleses dos anos 60 e este disco basicamente é uma orquestra com os Procolar com os Procolar com os Procolar depois também tiveram um disco uma orquestra mais tarde com os Moody Blues o problema é o meu problema com o disco basicamente eu acho que tem grandes canções eu gosto muito a mais conhecida de todas é o Night in White Setting é um clássico também dos anos 60 uma grande música com uma força e um dramatismo muito grande mas o meu problema com este disco são mesmo as orquestrações enquanto que o dos Love as orquestrações contribuem para a criação da música e depois aquela questão de ser tudo tocado com guitarras acústicas e ainda encaixa tudo aqui não aqui parecem as coisas não é que não tenha havido aqui um trabalho de tentar enquadrar tudo isto mas as orquestrações parecem muito banda sonora de filmes dos anos 60 é um pouco isso são orquestrações um bocadinho datadas e que não encaixam muito bem com o perfil de uma banda rock são assim umas orquestrações bonitas mas que são bons arranjos são são imponentes mas é um disco da sua época este é mesmo um daqueles que é muito interessante pela pompa e pela qualidade musical obviamente com o disco que tem mas é mais um daqueles fenómenos que é interessante para perceber o ano as circunstâncias que aconteceu naquela altura e é um dos discos importantes daquele ano sem dúvida até por isto tudo que eu disse um disco ambicioso mas quando pensamos que este disco saiu no mesmo no mesmo ano do Sgt. Pepper e do isto só para falar Inglaterra e este por exemplo isto parece que tem menos de 10 anos mas mesmo assim um disco interessante há uma pena sim senhora concordo contigo agora só mesmo para acabar só mesmo para acabar o Captain B. Fartam lançou o primeiro álbum dele nesta altura neste ano o Safe As Milk isto agora é para falar de gajos mais marados os Rolling Stones não falámos deles mas os Rolling Stones neste ano foi o ano em que decidiram que queriam tentar ser os Beatles lançaram o The Satanic Mad Majesty's Request e eu não falei por causa disso há muita gente que gosta muito deste disco eu acho piada algumas coisas deste disco mas isto não os Rolling Stones não são isto e os Rolling Stones depois inverteram logo até neste ano acho que ainda lançaram depois um disco já no final do ano já na onda dos Rolling Stones o Rock and Roll não gosto deste disco e daí não ter incluído isso iria falar talvez no lado B porque mas tem o Shazer Rain que é pirosa mas eu até gosto eu aqui concordo não posso deixar de concordar é muito mal amado este disco o Lerner na altura quando eles lançaram este disco disse qualquer coisa como que os Rolling Stones andam a fazer as mesmas coisas que os Beatles só que seis meses depois este disco só é isso peço-me uma resposta dos Rolling Stones ao que estava na berra ao psicadelismo que os Beatles estavam a fazer e a Sol de Stones não é isto mas mesmo assim tem uns arranjos de cordas interessantes que eram muito mais ousados do que estes que eu estive a falar aqui mas é um disco os Rolling Stones a tentar ser uma coisa que não eram claramente isto de 67 não se para mas agora vou viajar para o Brasil porque foi o ano em que o tropicalismo não foi o ano em que nasceu o tropicalismo mas foi um ano muito importante nessa altura foram as sementes exatamente vai surgir vai surgir até depois mas foi um ano com discos de Caetano Veloso de Milton Nascimento de não de Gil do eu não me lembro Mutantes portanto todos estes Gilberto Gil exatamente todos estes o movimento do tropicalismo estava claramente a ganhar força e agora só vir a Portugal em Portugal também estava a acontecer coisas tivemos o Quarteto 1111 a lançar o primeiro EP com a lenda de El Redon Sebastião que foi uma música provavelmente a primeira música psicadélica ou pop portuguesa tivemos o primeiro disco do Carlos Paredes acho que está tudo dito e ainda tivemos mais uma série de coisas nesse ano inclusive a discos dos Shakes portanto em Portugal também estava a acontecer coisas embora e sempre com o atraso normal com que as coisas chegavam a Portugal e pronto e podíamos ir para aí fora não é? o problema é que ainda há mais uns há muita coisa há uns 10 há muita coisa vamos fazer outro vídeo lembrem outros discos que a gente não falou falem de 67 que querem falar ou que querem destacar força nós vamos voltar a 67 novamente e até coisas e podemos mesmo lá ir mas a saber que estes discos lhe vão ser a todos e ter diversos concertos destas bandas todas falávamos o disco até para assinar claro temos de ir por isso olha assim como o João disse acho que era interessante nós queremos voltar a 67 porque deixámos muita coisa de fora e até coisas que vocês queiram comentar e partilhar e acho que pode ser interessante nós incluirmos depois no próximo portanto deixem as vossas sugestões e eu acho que é interessante voltarmos aqui a este ano 67 e voltarmos a pegar aqui em lá de ver porque de facto há tanta tanta coisa que iria ser injusto deixarmos aqui algumas coisas importantes um bocadinho menos mainstream menos importantes que isto mas tem que ser foi o ano em que saiu o primeiro disco do Chico Buarque também no Brasil mas fora um bocadinho fora do tropicalismo ele não estava nessa onda aliás o primeiro disco dele ficou conhecido por causa da banda uma música que eu adoro mas que ele renegou quase por completo que não era nada de tropicalismo mas era genial era isto um parável olha o tropicalismo exatamente interessante um movimento bastante interessante e por isso foi o nosso primeiro vídeo antes que eu me lembro mais algum a falar com isto um ano para comemorarmos esta semana que fizemos gravámos o nosso vídeo sem portanto acho que foi interessante então quisemos fazer aqui uma semana diferente um vídeo mais caricato na terça-feira hoje é um vídeo se calhar um bocadinho mais sério pronto e muitos destes discos nós iremos de facto desmiuçá-los de forma maior alguns já desmiuçámos outros já desmiuçámos e a veremos de voltar então a 7 e 7 com algo deste género e quem sabe pegámos em outros anos e fazemos algo deste género que acho que até foi um vídeo interessante de fazer e há uma partilha ao menos nossa com todos vocês de muitos discos se calhar uns conhecem outros não conhecem portanto e os que não conhecerem vão o conhecer portanto acho que é engraçado é indiscutível é o ano indiscutível por isso voltamos na terça-feira com as comemorações natalícias é verdade apesar de ser natal nós não vamos cá estar nós vamos cá estar mas não falhamos em direto é verdade com barbas e gorros e bolas de natal vai acontecer tudo na terça-feira tudo o que vocês têm direito e com o vídeo de natal que é melhor agora pensem se na terça na comemoração do vídeo 100 aconteceu o que aconteceu agora não viria de natal a comemorarmos o natal não sei como é que pode acontecer vai ser uma prenda então até antes não sei o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu até o Legenda Adriana Zanotto